Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear E aí porra quietinha Ela se envolveu sabendo que nós é moleque bravo Estilo pitbull na favela o mais falado Patricinha se cantou e nós arrastou pro barrado Vai fuder a noite toda chapada de baseado Joga a bunda devagar que meu ferro tá engatilhado Quietinha aí porra quietinha De 38 carregado, torrando baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De 38 carregado, torrando baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De 38 carregado, torrando baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De 38, 38, 38 carregado, carregado, carregado Torrando baseado De 38, 38, 38 carregado, carregado, carregado Faz o sexo bolado De 38 carregado, torrando baseado Nunca duvide da capacidade do bonde terrorista.